Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindos a Mortal Glory, aqui no canal do The Machine, como sempre, pra vocês ter vocês comigo. Esse jogo vai ser lançado no dia 30 de janeiro, galera, e eu quero trazer aqui pra vocês, pra mostrar, é um jogo bem divertido, eu confesso que eu não sei qual que vai ser o preço, tá? Vou deixar o link na descrição aqui do Steam pro jogo, basicamente, galera, esse é um jogo onde você controla um grupo de gladiadores e você quer vencer o torneio de gladiadores. O negócio é, o mundo não é baseado em Roma, o mundo não é baseado na Terra, é um mundo meio alienígena, então, é um mundo meio sci-fi, meio, não sci-fi, mas é um mundo fantasioso, tá? Vocês vão entender quando a gente começar a jogatina aqui, inclusive, vamos começar Right Away, novo jogo, vamos começar um novo jogo, eu andei jogando um pouquinho aqui, só pra entender como que o jogo funcionava, tá? Tem dois modos de dificuldade, relaxado e normal, de qualquer forma, tá? Mesmo relaxado, quando você está em start game e tudo mais, o jogo já te avisa, esse jogo foi feito pra ser difícil, ele não é um jogo pra ser fácil, você pode perder o jogo bem facilmente aqui, ele já avisa isso, tá? Vamos jogar no normal, o nome do meu time, dá pra randomizar o nome aqui, por exemplo, advogados da chacina, é o nome do time, vamos colocar os ceifadores da madeira, yeah! Start the game, vamos jogar no modo normal mesmo, porque, enfim, esse jogo já é difícil mesmo, então, whatever. Aqui tem uma introdução, o cara tá te contando aqui, mais ou menos, o que que aconteceu, que você tá ganhando uma grana, pra você fundar o seu time e tudo mais, basicamente, nós ganhamos 300 de ouro aqui, tá? 300 de ouro e tal, isso aqui são os gladiadores que eu posso ter, minha equipe. 300 de ouro no início, galera, é bem pouco, é bem pouco, vocês vão entender porquê, vamos entrar aqui no shopping pra vocês entenderem, tem diversos tipos de itens e alguns livros de habilidades, o principal desse jogo, além de você ter um bom gladiador, você treinar seu gladiador, evoluir ele e tudo mais, além disso, são equipamentos e, principalmente, habilidades. Habilidades quer dizer tudo nesse jogo, galera. Tô dando uma olhada aqui, o que que nós temos de equipamento, só pra ter uma ideia, que tipo de gladiador eu vou querer ir, se eu vou querer ir pra um gladiador mais mago, ou pra um gladiador mais guerreiro, tá? Sim, você tem magos e guerreiros dentro desse jogo, é bem divertido, vocês vão ver. Eu tenho um garra aqui, mas isso aqui é 218, isso aqui é impossível a gente comprar de início, eu tenho 300 de ouro, galera. Isso aqui poderia ser, o que que é isso? Qual que é? Advance, né? Distracted Debuff, né? Porção de Poison, isso aqui, da Poisoned Debuff, Breath of Frost, isso aqui parece interessante, mas 5 de Damage, 3 de Range, 8 de Mana Cost, o Mana Cost é meio alto, mas é interessante esse Breath of Frost aqui. E o Spining Swing, que é mais zero de fisical, mas ele dá um ataque até 3 stars. Essa habilidade que é muito boa, galera, por 84, sim. Dependendo do gladiador que nós comprarmos, nós vamos querer ela. O Dirt Stab, que é Stab Ring, Dirt Blade, Applies Run to Debuff, One of M-Tag. Isso aqui é pra mais estilos assassinos. Isso aqui a gente não vai comprar menos. Então, ok. Vamos lá ver que tipo de gladiador que nós temos. Os equipamentos estão ok, né? Não tem nenhum equipamento excepcional, alguns equipamentos básicos. Ops, sorry. Vamos recrutar um gladiador. Como eu disse pra vocês, tem um anti-sci-fi. Por exemplo, esse cara aqui, ele é um... Um... Um abisomem, claramente, né? Aqui tá o HP e a mana dele. Qualquer um pode usar magia, qualquer um pode usar... Tem algumas habilidades mágicas, na verdade, não pode usar magia. Mas é que você ensina habilidades. Então, você pode usar, ensinar magias pra um guerreiro, por exemplo. Desde que ele tenha a mana e a quantidade de mana suficiente pra soltar elas. Esse cara aqui, ele é okzinho, tá? Okzinho, mas o nome dele é branco, tá vendo? Esse jogo, ele segue aquela lógica de o nome branco é o comum, o nome verde é o incomum, o nome azul é raro e o nome roxinho, assim, é épico, né? É épico e esse aqui é lendário, alguma coisa assim, tá, galera? Só que esse cara aqui, a gente não consegue recrutar. A gente gastaria 512 pra recrutar ele. Então, não vai rolar. Vamos olhar esses caras intermediários aqui, né? Porque esses caras... Bom, dependendo se tiver alguém muito bom aqui também, talvez valha a pena. Esse cara tem muito pouco HP. Então, não valeria a pena. Essa tem 32, 40, 39, 17, 32, 16. Eu acho que eu vou com o Cedric aqui aqui primeiro. Deixa eu ver o que ele tem de habilidade. Mais um de Action Point, menos três de Magic Defesa. Não é legal. E você tem um Stab de Debuff. Não. Não gosto de heróis assim. Mais dez de Dodge Chance, menos... Mais quinze de MP, menos quinze de... Mais quinze de HP, menos quinze de MP, ok. É meio que um magoinho, só que não muito mago. Como é que é isso? Jovem Trauer. Hum... Ok. Ok. Eu não gostei de nenhum que nós temos aqui, de verdade. Eu não gostei de nenhum desses caras. Talvez você seja o menos ruim. Poeira Ácida e... Drena... Amana... E Drena HPI e Mego. Não vou ser de nenhum. De verdade. De verdade. Vou... O problema é que o dinheiro que eu gasto nesses caras é... Eu não consigo repor. Nunca. Eu estou com vontade de comprar ou a Clementine ou o Cedric aqui, galera. De verdade. Esse cara tem bastante agilidade. Ele tem quatro de Action Points. Mas isso não vai querer dizer muito. Ele só tem dois de Action Points. Você é ruim, na verdade. Isso é mais legal, não. Agora, olhando para esse Action Points aí. Tem cinco de Action Points. Uau. Vamos com o Cedric, vai. Vamos com o Cedric. Vamos tentar não gastar muita grana aqui. Vamos comprar ele. O Cedric, ele é claramente um Hulk, tá? A habilidade dele é justamente aplicar Poison. Ele não tem uma habilidade de ataque decente. Vamos tentar comprar uma boa arma para ele. Que vai dar mais dano para ele. Isso aqui dá nove de dano físico e oito de criticar o Chase. Então, vamos usar essa arma nele. Nós temos cinquenta de ouro ainda. Vamos comprar o básico aqui. Ornamento, será? Ornamento, ok. Vamos com isso aqui. Pronto. Perfeito. Mais um ornamento, ok. Ele está sem armadura. Vamos procurar nossa primeira briga, tá? Nossa primeira briga vai ser com Minotau. Uau. O cara é um forte pra caramba, galera. O cara é forte pra caramba. A gente vai perdendo a primeira luta. A gente vai perder com certeza. Ai, ai. Jogo troll. Ok. Mensageiros do absolutismo contra os ceifadores da madeira. Lá veio o mensageiro. Vamos correr pra cá. Vamos terminar nosso turno aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Terminar aqui de novo. Quero me esconder dele. Quero fazer que ele gaste os turnos se aproximando de mim. Ok. Perfeito. Vamos aplicar Poison nele. First Blood. Por isso que a gente dá um pouco mais de dano. Atacar. Será que a gente ainda vai ganhar? Uau. A quantidade de dano que as caras deram em mim. Holy fucking Jesus crap. Será que ele me mata em mais uma? Acho que não. Ok. Agora nós vamos correr. Eu deveria ter atacado ele. Mas no ataque eu ganhei dele. Nossa. Ainda ganhei. Uau. 26 de ouro. Vamos ver se a gente ganha alguém. Uau. 32 de HP. 56 de mana. Seu dano é horrível. Mas você tem o Zealot Bolt. Que tem 8 de mana cost. Mas dá mais 5 de dano mágico. E ainda restaura 5 de HP. E tem um Debilitin Bolt. Que dá Exausted. Interesting. Essa menina aqui é muito legal. Bem interessante se jogar. That's all. Ela é um Whispered. 28 de HP só. E esse aqui é um Maguinho. Maguinho com 2 de Action Points. E basicamente tem aquilo ali só. Né, não. Vamos com a Mimosa mesmo. Vamos contratar a Mimosa. Que é isso? O que? O Instrito Performance quer colocar o Cedric Under Hypnosis. Vou deixar o cara fazer hipnotizar meu cara? Será? Maybe. Talvez. Vamos deixar. Só pra ver o que acontece. A Ron tá ruim mesmo. Porque depois a gente começa de novo, né galera? Vamos lá? Hello there. Deixei. A hipnose funcionou. Mas o Cedric voltou de alguma forma diferente. Os status dele foram aleatorizados. O que? Ele tá com 8 de HP? Tá. Realmente foi ruim isso. Deus do céu. Uau. Dando físico nem adianta pra você. Mas vamos deixar essa armadura aí. Eu sinto que é horrível. Ele é horroroso agora. Vamos procurar de novo, galera. Porque aquela grana ali que eu tenho não dá pra fazer nada. Cara. Meu Deus. Tá bom. A primeira vez que eu joguei, tá? Só pra vocês entenderem. Eu peguei um cara desse aqui. Um homem largato desse aqui. Meu Deus. Ele é muito bom. Ah. Uma coisa que eu não contei pra vocês, galera. Isso aqui tá na nossa audiência, tá? Isso aqui tá o rei do lugar aqui. Tá? De vez em quando esse rei ele faz demandas. E você tem que atender as demandas dele. Senão ele vai ficar bem bravo, tá? Eu vou esconder com o Cedric. Com você eu vou um pouquinho pra cima. O Cedric eu vou continuar escondido. Eles não vão conseguir pegar o Cedric antes de pegar... Antes de enfrentar a menina. Ok. Ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou vir aqui. Vou aplicar... Aço. Dando ácido nela. Ahm... Vou colocar Exausted. Perfeito. Um a menos. Legal. Pelo menos esse cara tá dando bastante dano, né? Vou colocar ele mais longe. Longe de novo. Perfeito. Ah... Vou... Não consigo aplicar um... Um bom debilitante. Vou dar 5 de Magic Damage. Vou parar aqui. Ok. Agora sim. Vou atacar você com isso aqui. Vou atacar você com o Poison. Oh! Ele matou... Ele matou o Cedric. Oh, não! Mais um dano mágico aqui. Vou sair daqui. Porque ficar contra esses pilares é ruim. Porque se ele me der um ataque e me jogar contra o pilar, eu tomo dano. Tá? Então tem isso. Ahm... Mistralor HP. Perfeito. Essa menina é muito forte. Essa menina aqui é extremamente forte. Ah, se ela tiver algum homem de frente pra fazer uma boa frente pra ela, vai ser muito forte. Ahm... Nenhum desses equipamentos é exatamente bom. Physical Damage, Dodge Chance, Debole Resistence ou Physical Damage 4 HP. Isso aqui. Nenhum desses equipamentos aqui é exatamente bom. Um curandeiro veio oferecer os serviços pra... Pra curar meu... Meus Gladiadores. Não. Thank you. Não vou gastar 100 pra curar os 100. Ele tá com um debuff aqui, galera. Ahm... Eu posso mostrar pro... O que é isso? Hum. Ele pode bloquear menos 2 de Magic All Damage. Ok. Ele tá com... Ele tá com um debuff. Esse 6 aqui, tá vendo, galera? É um Injury Counter que ele tem. Esse contador de machucado, vamos dizer assim. Na verdade, ele é uma coisa que pode levar o seu Gladiador à morte. Se o que chegar a 10, ele morre, tá? Basicamente funciona assim, galera. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa comprar, que seja decente. Esse negócio aqui talvez eu possa vender ou colocar na mão dele. Essa armadura aqui me parece interessante. Armor Physical Damage, Winsdom e Vitality. Dá mais mana, dá mais defesa, dá mais dano físico. É bem interessante. Magic Damage, Winsdom, Vitality e HP. Essa aqui é melhor ainda. Essa aqui é melhor ainda. Eu vou comprar essa armadura pra colocar nela. Por enquanto, tá? Ela vai ficar bem mais forte assim. E eu vou tentar ficar de olho em... Exaustão não. Potion Fire. Potion Fire faz o quê? Dá Burn in the Buff, ok? Print Point Stab. Poderia ser boa pra ele, né? Mas não. Ok. Vamos pra mais uma luta, galera. A cada três lutas que a gente ganha na Bracket, a gente sobe de Bracket, tá? São cinco Brackets até chegar aos campeões, tá, galera? É difícil. É extremamente difícil. Essa primeira Bracket é a mais fácil, disparado. A segunda já fica difícil. Essa luta aqui provavelmente a gente vai perder. Provavelmente a gente vai perder. Mas já vai ter dado pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona a jogatina. Guild House. I'm trying to train. Eu posso treinar. Quero treinar a vitalidade pra você. Espera. What? Vitalidade é isso? Posso gastar 12 pra treinar a vitalidade pra você? Huh? Essa função aqui eu ainda não tinha visto, galera. Só que ele tá muito mal, né? Ele tá muito mal. Eu adoraria... Eu adoraria tentar passar turnos aqui. Mas ok. A gente vai lutar de forma esperta com ele. Vou tentar fazer com que ele não... Esses caras... Deixa eu ver. Esses caras tem 3 action points. Esses caras tem 2. Então... Sim. A gente tem chance de ganhar. Primeiramente a gente com o Cedric. Vou deixar ele aqui. Vou passar o turno. Vou deixar ele lá no cantinho. Você só tem 1 action point. Isso é bem ruim. Trazer você pra cá. Sim. Esse cara é obrigado a vir pra cá. E agora nós podemos lançar um... Hi on it. Hello there. Force Blood. What? Dali? What? Pera. Não vou lançar isso aqui, não. Eu vou... Se eu andar, eu não vou conseguir atacar. Tá. Vamos causar dano no Armes, então. Uau. Quase matamos o Armes. Tô bem ainda. Ok. Vou tentar me curar aqui. Ok. Daborei. E vamos... Dibular o Armes. Perfeito. O Cedric. Provavelmente morreu. Provavelmente. Hammerthrow. Bem interessante. Breath of Frost. Da... Da Slow. Ok. E Heavy Bash. Isso aqui é bem interessante pra... É, vamos com isso aqui. Heavy Bash. A gente precisa de um guerreiro, tá? Então nós subimos do... Nível do torneio. Agora nós vamos começar a ganhar mais grana. Malurice Becker is learning on a Dying Twin. Asking for gold. 30% de chance de ter um outcome positivo. Ou não vai acontecer nada. Vamos tentar um outcome positivo. Não, a gente só perdeu os 30. A gente só perdeu os 30 de gold. Foi isso. Ele tá com 8 de damage counter agora, tá vendo? De injury counter. Esse cara aqui, ele provavelmente vai morrer. Eu poderia dar retired nele, mas eu não teria outro cara pra recrutar. Eu não tenho grana suficiente. Esse cara aqui é bom, hein? 20 e 20... Não, não é tão bom assim. Não é tão bom assim, não. Você é. 45, 42. Isso é um pouco melhor. Isso é um pouco melhor aquele cara, né? Só que 188 pra recrutar. Vamos perder nosso gladiador, galera. Nós vamos perder nosso gladiador com certeza. Quer saber? Vamos aqui, vamos vender esse item aqui. 9 GP, você me daria quanto? 33. Ok. Vamos vender essas coisas. Deixa eu ver se tem algum equipamento que seria melhor. Depth chance, dodge chance, debuff chance. Esse ornamento aqui, ele é pra guerreiro, não pra mago. Armor MP, HP MP é bem mais interessante pra mago. Armor, Strength, Ewings, não. Não, não. Physical, isso aqui é muito caro. Muito caro. Enter the Frey? Não. Amage, físico. Interessante, mas o que isso faz? Zap a enemy with a light and magic. Breath of Frost. Não, eu não quero nada disso. Não quero nenhum desses equipamentos. Nenhum vale a pena. Por 129, bem interessante. Um de armor, physical damage, magic damage, magic damage, mais 8 de magic damage. Isso aqui seria extraordinário. 129. Isso aqui vale quanto? Se eu for vender. 28 GP. Não, eu não consigo comprar isso aqui. Que pena, galera. Isso aqui seria muito interessante. Vamos lá, vamos pra nossa batalha. Provavelmente agora a gente vai perder. E o Imperador ainda deseja alguma coisa. Um damage colateral. Colise damage by knocking an enemy until against another enemy unit. Então eu tenho que jogar um inimigo em cima de outro inimigo pra não sofrer as consequências. Já não basta a desvantagem numérica. Eu ainda tenho que lidar com isso. Ok. Vamos lá, ceifadores da madeira. É nóis. Esse cara eu vou simplesmente correr com ele. Tentar ficar aqui. Ninguém ainda tá na sua frente. Oh, God. Esse cara aqui vai sofrer. Au! Não tem ninguém na frente dela ainda. Se bem, eu vou vir pra cá. Ah! Não! Espera! Amizade. Tá. Eu poderia tentar atacar com ele. Ou eu poderia simplesmente correr. Eu não sei. Eu tenho que começar a tentar derrubar esses caras. Mas eu não vou derrubar ele em um turno e o Cedric vai morrer com o Cedric. É, whatever. Vamos tentar atacar com o Cedric. Ok. Um a menos. Uau! Sofrendo alguns knockbacks aqui. Vamos tentar me curar. Acho que esse cara aqui poderia ter mais chance de morrer. Vamos lá. Ok. Agora de fato eu tenho que me curar. Ok. Muito com sucesso. Vamos pra cá. Tá correndo dela. Me curar. Vamos dar um dano considerável aqui nela. Sério que falhou? Fala sério. Acabou minha mana. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Ah, eu dei miss. Ela deu miss. O que? Ok. Ganhamos 112 de dinheiro. O Cedric ganhou mais um de armor. O Cedric de fato morreu. Falei que ele ia morrer. Resistência debuff. Pressure boost. Physical damage. Knockback chance. Ou physical damage. Armor. HP. Knockback chance. Isso aqui dá o que, galera. Isso aqui é interessantíssimo. Esse equipamento. Um encontro de sorte. Vim atrás do vale. Natureza. Temendo a vida. No meio do vale. O artefato. O palhaire. Something about. Desse. 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 Nato. Right. Alguma coisa não parece interessante. 50% de chance de ser positivo. 50% de chance de ser negativo. 50% de chance de ser negativo. 50% de chance de ser negativo. Agora vai. A mimosa se machucou. E nós encontramos um negócio que dá menos de 20% de critical chance. Menos 20% de dodge chance. Mas dá mais purge. Que tira qualquer efeito negativo. Dá mais 9 de stream. Mais 9 de winds. Mais 9 de vitalidade. Ok. Mas ela se machucou. E machucou feio. Então nós temos isso. Deiro regular. Interessante. Interessante. Talvez isso vale bastante dinheiro. Não. Vale 1 GP. Esse equipamento aqui vale quanto? Só pra gente ter uma ideia. 37. Ok. Essas garras da damage físico. Perfeito. Eu preciso de outro herói. Eu tenho que recrutar alguém. Que seja alguém. Uou. Pera. Isso aqui pode ser interessante. Ele tem HP. Não tem muito. Esse cara aqui é ok na verdade. Ele é bem ok. Vamos recrutar esse cara. Usar ele. E vamos colocar esses equipamentos nele. Eu acho que eu posso colocar até isso aqui. Não preciso da crítica e nem da dodge. É pra 76 de vida. Uau. E vamos colocar aqui uma armadurinha nele. Where is the armadura? 50 de ouro? Sério? Que eu quero gastar isso de tudo. Magic damage. Dodge chance. Não. Não é uma armadura tão interessante. Não. Galera. Vamos. Vamos. Aliás. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar por aqui. Nós estamos quase subindo de lobby de novo. Tá vendo? Nós estamos na segunda luta. Nós podemos perder até uma. Mas eu vou encerrar. O próximo episódio a gente continua com essa campanha aqui. Dependendo da quantidade de likes e o respaldo positivo que vocês me derem. Tá difícil. Não tá fácil. Os eventos estão complicados. Estão me complicando a vida aqui. Mas acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Espero que tenham gostado. Meu nome é o Waka. Aquele abraço. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.